que as deputadas e os deputados façam o registro biométrico no terminal, para tanto, aperte o comando, registrar a presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Leitura data. Presidência dos termos do parágrafo primeiro do artigo 132, regimento interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão a debater a importância da obra Torpes Labels, Diário da Pandemia Fascista Brasileira, escrita por Levão Nascimento e proceder à entrega dos diplomas referentes aos votos de congratulações, nos termos do requerimento número 5.819, de 2024. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, as quais designou como relator os deputados mencionados, projeto de lei 1517, de 2023, primeiro turno, deputado Bosco, projeto de lei 1236, de 2023, primeiro turno, deputado Lohana, projeto de lei número 1370, de 2023, primeiro turno, deputado Mauro Tramotti, projeto de lei número 1688, de 2023, primeiro turno, deputado professor Clayton. Segunda parte, hora do dia, primeira fase. Passa-se a primeira fase da hora do dia, compreende discussão ou votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Na mesa, requerimento desse presidente, aliás, desculpa, do deputado Mauro Tramonte, que requer que seja apreciado, em último lugar, os requerimentos, as proposições 3.915, de 2022, 1.133, de 2023, 694, de 2023. Em votação, requerimento do deputado Mauro Tramonte, para inversão de pauta, às deputadas e deputadas que aprovam, permanece como se encontra e está aprovado. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão ou votação de pareceres sobre proposições de desapreciação do plenário. Vamos lá, seguindo aqui a pauta. Projeto de lei número 38, de 2023, em segundo turno, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a cachaça produzida na região do Vale do Piranga. O autor é o deputado grego da Fundação, o relator deputado Mauro Tramonte. Indago ao deputado Mauro, se está em condições de emitir o seu parecer. Perfeitamente. Com a palavra, deputado Mauro Tramonte. Aparecer para o segundo turno do projeto de lei 38, de 2023, Comissão de Cultura Relatório. De autoria do deputado grego da Fundação, o projeto de lei 38, de 2023, visa reconhecer como relevante interesse cultural do Estado a cachaça produzida na região do Vale do Piranga. Aprovada em primeiro turno, na forma do seu substitutivo número 1, retorna agora a proposição a essa comissão para receber parecer para o segundo turno nos artigos 189, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. Conforme determina o parágrafo primeiro do mesmo artigo 189, segue anexo à redação do vencido, que é parte desse parecer. Fundamentação, a proposição epígrafe visa reconhecer a importância da cachaça artesanal produzida na região do Vale do Rio Piranga para Minas Gerais. Durante a análise em primeiro turno, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade da matéria na forma substitutiva número 1. Esse substitutivo alinhou o texto da proposição dos critérios da Lei Estadual número 24, 219, barra 2022. Em nosso parecer no primeiro turno, registramos que uma das características definitivas da região do Vale do Piranga é a profissão das cachaçarias e destilarias tradicionais que produzem a cachaça com base na fermentação natural do mosto do caldo de cana-de-açúcar. Essa é a forma própria que identifica a cachaça mineira de Anambique, cujo modo de fazer e demais especificidades são descritas na Lei 13.949, de 11 de setembro de 2001, que estabelece o padrão de identidade e características do processo de elaboração da cachaça mineira, cachaça de Minas. Também afirmamos, naquele parecer, que o projeto em estudo se alinha também ao dispositivo da Lei nº 16.688.11, de 1 de 2007, que reconheceu como patrimônio cultural mineiro o processo tradicional de fabricação em Anambique da cachaça de Minas. Na oportunidade de reavaliar a matéria e, diante da ausência de novos fatos que ensejam reconsideração do posicionamento antes adotado, permanecemos favoráveis à aprovação da proposição na forma do vencido no primeiro turno. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação no segundo turno do projeto de lei nº 38.2023 na forma do vencido no primeiro turno. Projeto de Lei nº 38.2023, redação do vencido. Reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a cachaça produzida na região do Vale do Piranga. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta o artigo 1º. Fica reconhecido como de relevante interesse cultural do Estado nos termos da Lei nº 24.219, de 15 de julho de 2022, a cachaça produzida na região do Vale do Piranga. Artigo 2º. O reconhecimento que se trata esta lei conforme dispõe o artigo 2º da Lei nº 24.219, de 2022, tem o objetivo valorizar bens, expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Este é o nosso parecer, Sr. Presidente. Obrigado, deputado Mauro Tramonte. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontra e está aprovado o parecer. Projeto de lei nº 788-2023, em segundo turno, que declara como patrimônio histórico, cultural e social, de natureza material e material de Minas Gerais, o garimpo artesanal no distrito de Antônio Pereira, em ouro preto. O autor, deputado Leléco Pimentel, e esse deputado evoca a relatoria. De autoria do deputado Leléco Pimentel, o projeto de lei epígrafe declara como patrimônio histórico, cultural e social, de natureza material e material de Minas Gerais, o garimpo artesanal no distrito de Antônio Pereira, em ouro preto. A Comissão de Cultura apresentou o substitutivo nº 2, em que propôs reconhecer como de relevante interesse cultural do Estado da Comunidade Tradicional de Garimpeiros de Antônio Pereira, distrito de ouro preto. A alteração do escopo do projeto original foi necessária, porque o garimpo artesanal na região não é atividade chancelada pelas normas que regulam a outorga da permissão da Lávara Garimpeira regulada pela Lei nº 7.805, de 1989. Entretanto, a atividade de garimpo artesanal não poderia ser objeto de projeto em análise, mas a comissão considerou pertinente o reconhecimento de relevante interesse cultural da comunidade tradicional de garimpeiros de Antônio Pereira, constituído em 2022, por iniciativa dos próprios garimpeiros, com respaldo da legislação vigente, que assegura a legitimidade da formação de uma comunidade tradicional por meio da autodeclaração de seus integrantes. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei nº 788, de 2023, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Esse é o parecer. Em discussão, parecer. Presidente. Para discutir, deputado Leleco Pimentel. Vou ser breve. O projeto de lei empígrafe, que já foi, inclusive, apreciado no primeiro turno plenário, faz justiça a um povo que, tricentenariamente, sobrevive no garimpo e que, pela natureza de ocupação do território, este território que está ameaçado pelas mineradoras, inclusive pela Vale, sobretudo pela Vale. Antônio Pereira é exatamente a sede da Samarco, onde a Renova já gastou bilhões. A Samarco, a Vale, a BHP, Billiton, também o fez. E, ao invés de reparar os danos, mandou prender o povo garimpeiro de Antônio Pereira. Este reconhecimento na Comissão de Cultura é, portanto, uma forma de dizer que não só eles existem, mas que também devem ser reparados nos seus direitos, e não criminalizados, da forma como estão. Então, eu agradeço a relatoria e também aos queridos e queridas deputadas aqui na Comissão de Cultura por também nos ajudar a levar, além da comissão, para o segundo turno do plenário. Ainda em discussão, encerra-se a discussão em votação. Parecer as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra, está aprovado. E parabenizo o deputado Eleto Pimentel por essa iniciativa de reconhecimento dessa atividade tão mineira como propõe esse projeto. Quero aqui, de público, falar da satisfação, nessa tarde, deputado Mauro Tramonte, deputada Lohana, deputada Macaé, eu também aqui, como titular dessa comissão, recebemos aqui o deputado Leleco Pimentel, deputada Beatriz Serqueira, presidente da Comissão de Educação. Portanto, uma reunião ordinária bastante visitada e qualificada nessa tarde. Projeto de Lei 788... Aliás, desculpa, Projeto de Lei 3.975-2022, em primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o município de Paracatu, considerado o paraíso das quitandas. O autor, deputado Charles Santos, eu, na condição de relator, passo a emitir o meu parecer. De autoria do deputado Charles Santos, o projeto epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o município de Paracatu, considerado o paraíso das quitandas. O projeto passou pela Comissão de Constituição e Justiça, que apresentou o substitutivo número 1 com o objetivo de adequar o texto do projeto em análise ao disposto na Lei Estadual 24 de 2019. A comissão precedente entendeu que o melhor encaminhamento da homenagem seria pelo reconhecimento do modo de fazer das quitandas de Paracatu. Ousamos discordar desse entendimento. Haja vista que, embora as quitandas de Paracatu tenham justa fama e reconhecimento, as quitandas não são típicas apenas desse município mineiro, mas uma tradição disseminada em todo o Estado. A historiografia, aliás, identifica em todo o território mineiro a presença de um processo cultural de mestiçagem culinária, resultante da mistura dos ingredientes disponíveis no período colonial das diferentes tradições gastronômicas, dos povos que aqui estavam e chegaram, e do talento das cozinheiras, sobretudo as de origem africana. Essa mestiçagem culinária deu origem ao hábito bastante fundido no Estado de beber café acompanhado de diferentes iguarias que são, em seu conjunto, denominadas quitandas. Termo de origem africana aplicado à pastelaria caseira mineira. Posso até um minutinho interromper aqui? Já que nós estamos com o café, o pessoal do meu gabinete poderia, quem está assistindo aqui, mandar o queijo que chegou aí para a gente hoje, para a gente degustar o queijo com o café. E vai ter queijo para todo mundo aqui. Viu? E, literalmente, um queijo artesanal. Aproveitar aqui que o nosso deputado Mauro Tramonte, que é presidente da Comissão de Turismo e Gastronomia, a gente não pode deixar de partilhar o queijo e o café, inclusive na justa homenagem que será prestada ao professor aqui nesta tarde. Eu não posso trazer a cachaça, é pena, viu? E eu, como sou da gastronomia e turismo, muita cachaça a gente ganha lá, não pode trazer cachaça. Inclusive, deputado, eu estava agora no espaço e foi me oferecido uma cachaça. Eu falei assim, olha, infelizmente estou trabalhando, então vou ter que voltar. Como afirma a pesquisadora Juliana Bonomo, da Universidade de São Paulo, as quitandas se originaram na capitania mineira do século XVIII no contexto da escravidão e da exploração mineratória. Embora as quitandas não possam ser consideradas específicas de Paracatu, há um verdadeiro festim gastronômico que já ocorre há várias edições na cidade, denominado Quintais e Quitandas de Paracatu. Assim, Paracatu tem uma singularidade em meio a muitos municípios onde também se produzem quitandas mineiras, e a possibilidade de desfrutar coletivamente em locais aprazíveis e acolhedores às iguarias produzidas com carinho por suas renomadas quitandeiras. Experiência gastronômica memorável que a gusto sentidos, além de celebrar as raízes da nossa cozinha. Por essa razão, entendemos que a proposição, além das adequações necessárias do ponto de vista formal, já realizadas pela comissão precedente, deve aludir expressamente as especificidades típicas da riqueza gastronômica que caracterizam Paracatu, o que nos motiva a apresentar o substitutivo número 2. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.975, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, a seguir apresentado. Substitutivo número 2. A Assembleia Legislativa decreta fica reconhecida como de relevante interesse cultural do Estado nos termos da Lei nº 24.219, o Festival Quintais e Quitandas de Paracatu. O reconhecimento que trata essa lei, conforme o artigo 2º da Lei nº 24.219, de 2022, tem por objetivo valores a bens, expressões, manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira. Esse é o parecer. Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, está aprovado o parecer. Projeto de Lei nº 4.024, 2022, em primeiro turno. Reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a Escola Estadual Coronel Paiva, localizado no município de Orofino. Autora, deputada Beatriz Serqueira, na condição de relator, eu passo a emitir o meu parecer. De autoria, deputada Beatriz Serqueira, a proposição epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a Escola Estadual Coronel Paiva, localizada no município de Orofino. A proposição em análise visa reconhecer como de relevante interesse cultural do Estado a escola localizada nesse município. Com 634 alunos matriculados no ensino fundamental e sua fundação inicialmente como grupo escolar, remonta à primeira década do século XX. O prédio onde funciona a instituição foi tombado pelo município de Orofino e, em 2022, a escola passou por um completo processo de revitalização. Na localidade, há casarões coloniais e igrejas centenárias com destaque para o Santuário de São Francisco de Paulo e o Museu Histórico Municipal, bem como o prédio da Escola Estadual Bueno Brandão, também tombado pelo município. Assim, por constituir um bem cultural de inestimável riqueza para a história do município de Orofino e para a comunidade local, entendemos ser louvável a concessão do reconhecimento de relevante interesse cultural para a Escola Estadual Coronel Paiva. Em sua apreciação, a Comissão de Constituição e Justiça se entendeu não ser possível o reconhecimento por via legal da Escola Estadual Coronel Paiva como de relevante interesse cultural do Estado. Tendo em vista que o título de relevante interesse cultural não deve ser concedido a pessoas jurídicas, se sim a bens culturais e imateriais, como preceitua a Lei nº 24.219, de 2022. Considerou, todavia, que o prédio onde a escola está sediada constitui bem material que se enquadra no conceito de patrimônio histórico e cultural. Por isso, é alcançado pelo âmbito normativo do artigo 3º, inciso 1, da Lei nº 24.219, de 2022. Nessa vertente, a comissão anterior aprovou, aliás, promoveu as adequações que considerou necessárias ao texto da proposição por meio da apresentação do substitutivo nº 1, o qual endossamos. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 4.024, de 2022, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o parecer. Em discussão, o parecer. Deputada, eu, em nome da classe e da categoria dos professores, é que agradeço por trazer aqui algo que, eu tenho certeza, vai se tornar uma prática nessa comissão de cultura, que é de reconhecer as nossas escolas como de relevante interesse cultural. A escola específica, deputado Mauro Tramontes, está no município, que tem, próximo à escola, um dos prédios mais importantes da nossa história republicana, porque há um erro historiográfico de dizer que a política do café com leite foi acordada em São Paulo, especificamente em Taubaté. Não foi. Foi em Orofino, no prédio que fica ao lado da escola. Então, fazer memória a esses espaços, deputado Leleco, é algo que a gente precisa discutir, debater nessa comissão. E, muito sabiamente, a professora, deputada, presidenta da comissão de educação, abre aqui um importante precedente para que nós tenhamos também, nos nossos espaços, nas cidades onde nós conhecemos, essa perspicácia e visão de fazermos com que as escolas sejam reconhecidamente um espaço não só de promoção da educação, mas da inclusão cultural, acima de tudo. Parabéns por esse projeto. Continua a discussão? Em votação, aparecer. As deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontra e está aprovado. Projeto de lei 763-2023, em primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural, religioso, paisagístico, turístico e social, de natureza material e imaterial de Minas Gerais, o acervo do Santuário do Senhor Bom Jesus de Matosinhos, em Piranga. O autor, deputado Leleco Pimentel, a relatora, deputada Macaé Evaristo, indago, a nobre deputada, se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra, deputada Macaé Evaristo. de autoria do deputado Leleco Pimentel, o projeto em epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural, religioso, paisagístico, turístico e social, de natureza material e imaterial de Minas Gerais, o acervo do Santuário do Senhor Bom Jesus de Matosinhos, em Piranga. A proposição tem por finalidade reconhecer a importância do Santuário do Senhor Bom Jesus de Matosinhos, situado no distrito de Santo Antônio do Pirapetinga, também conhecido como Bacalhau, no município de Piranga, para todo o estado. Há no distrito um conjunto arquitetônico e paisagístico já tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais e pelo Instituto Nacional do Patrimônio Histórico e Artístico. No âmbito federal, o tombamento, datado de 1996, incide justamente sobre o Santuário do Senhor Bom Jesus de Matosinhos, pela grande representatividade de suas características arquitetônicas e artísticas no acervo do período colonial brasileiro. No Santuário, há obras dos pintores Manuel da Costa Taíde e Francisco Xavier Carneiro e do escultor Padre Félix Antônio Lisboa, irmão do Aleijadinho, como indica o dossiê que fundamenta o processo de tombamento federal. Além disso, a presença de Romeiros, já documentada em 1786, para os festejos anuais que integram o jubileu do Senhor Bom Jesus de Matosinhos, no mês de agosto, caracteriza uma das antigas e expressivas manifestações de religiosidade popular em território mineiro. Entendemos, portanto, que o projeto atende aos requisitos que justificam sua aprovação quanto ao mérito. A Comissão de Constituição e Justiça apresentou o substitutivo número 1 para adequar o projeto aos pressupostos de constitucionalidade, juridicidade e legalidade, em particular no que diz respeito aos dispositivos constantes da Lei nº 24.219, de 15 de julho de 2022, que institui o título de relevante interesse cultural do Estado e altera a Lei nº 11.726, de 30 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais. Estamos de acordo com o substitutivo apresentado. Somos, por consequente, pela aprovação do projeto de lei nº 763-2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça e pela rejeição do projeto original. Presidente. Perdão, deputado. Agradeço o relatório. Em discussão, o parecer. Presidente. Deputado, eu vou ser breve, mas se eu não disser isso aqui, os amantes de Chico Buarque vão ficar tristes comigo. Mas, se querem saber, este lugar é tão mágico, tão importante, tão poético, que quem o reconhece nesse momento não sou eu. É a sua história e não somos nós. Mas a alegria desse projeto de lei vir aqui, na comissão, no dia em que nós, reunidos, um grande número de deputados progressistas de luta, dia em que vamos homenagear também o professor Levon pelo seu livro Torpes Labels, Cesário Alvim, bisavô de Chico Buarque, escreveu deste lugar tantas coisas lindas. Inclusive, o próprio Chico o reconhece. Ele, que à época era presidente da província de Minas. Mas eu queria lembrar que o PAC das cidades históricas acaba de ser anunciado para o restauro final da Capela Mor, da Policromia, e muitas obras ali atribuídas a muitos dos mestres já citados. É uma pena que no projeto de lei esquecemos do mestre Piranga. Mas tratamos de muitos dos outros artistas. Falamos do irmão do Aleijadinho, mas do próprio Aleijadinho. há muita atribuição e este santuário do Bom Jesus é realmente um dos lugares de preservação importantes do estado de Minas Gerais, situado na bacia do Rio Doce. E pela importância que tem, ontem tivemos aqui a presença do padre Vitor, nós ficamos muito felizes pela coincidência do projeto de lei vir aqui e junto com a deputada Macaé, que o relatou com maestria, com zelo, gostaria de, ao final, não só pelo queijo, mas de convidá-los dia desses, não só para a Romaria, que é tricentenária, mas também de um lugar da cachaça. O lugar. O lugar da cachaça. A cachaça de Piranga e daquele entorno é também um patrimônio e, por isso, nós que fomos ali a pé, de Ouro Preto até o Bom Jesus, sempre tivemos na nossa caminhada a alegria de saber que o turismo de base, a preservação cultural e, para que esses santuários sejam mantidos de pé, nós temos que ter a consciência de que a mineração que a Tudo Mata explora e exclui e degrada também colocam esse santuário ameaçado. Importante que nós sempre tragamos esta reflexão que os nossos projetos de lei não estão ligados apenas à preservação do patrimônio material e imaterial. Está sempre ligado à preservação do patrimônio hídrico e das pessoas que hoje não podem usufruir desses bens pela ameaça que as mineradoras vêm fazendo a todas as comunidades. Obrigado, Macaé, Obrigado, presidente. Agradeço pelo projeto de lei ter sido colocado na pauta exatamente nesse dia. Obrigado, deputado. Começou sua fala já colocando uma faca no pescoço aqui de cada um de nós, porque ninguém vai votar contra um projeto cujo apelo está ligado aos fãs de Chico Buarque. Como eles são numerosos, então, não é, deputada Macaia? Continua a discussão. Em votação, parecer às deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra e está aprovado o parecer. Projeto de lei 794-2023 em primeiro turno, que declara de relevante interesse cultural do Estado a festa do reinado de Nossa Senhora do Rosário, São Benedito, Santa Efigênia e Nossa Senhora das Mercês, realizado no município de Nova Serrana. O autor, deputado Fábio Avelar, a relatora, a deputada Lohana, indago a deputada Lohana que está em condições de emitir o seu parecer. Estou em condições, presidente. Com a palavra, deputada Lohana, enquanto a deputada vai lendo, a gente vai distribuindo o queijo. O queijo chega na hora da minha vez de ler o parecer, mas tudo bem, tudo bem. Uns são mais sortudos que outros. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 794-2023. A proposição em epígrafe de autoria do deputado Fábio Avelar, deputado Fábio Avelar demerece que eu demore para comer o queijo, declara de relevante interesse cultural do Estado a festa do reinado de Nossa Senhora do Rosário, São Benedito, Santa Efigênia e Nossa Senhora das Mercês, realizada no município de Nova Serrana. O projeto de lei em análise, declara como de relevante interesse cultural do Estado a festa do reinado de Nossa Senhora do Rosário, São Benedito, Santa Efigênia e Nossa Senhora das Mercês, realizada no município de Nova Serrana. A festa do reinado, realizada anualmente em Nova Serrana, tem suas origens por volta de 1930. Em homenagem à Nossa Senhora do Rosário, essa celebração exalta a cultura, a religiosidade e a tradição das congadas. Durante o evento, os participantes percorrem as ruas da cidade com danças e cânticos, atraindo centenas de pessoas e fortalecendo a importância cultural, além de impulsionar o comércio local. A Comissão de Constituição e Justiça não identificou obstáculos jurídicos à tramitação da matéria. No entanto, apresentou o substitutivo número 1 para alinhar a proposição à Lei nº 24.219, que institui o título de relevante interesse cultural do Estado. Concordamos com a orientação da comissão anterior em relação à matéria, no entanto, identificamos a necessidade de aprimorar a proposição. Foi constatado que a festa já recebeu o título de patrimônio imaterial local pelo município. Tal reconhecimento está registrado na relação de bens protegidos do registro de bens imateriais de Minas Gerais, divulgado pelo Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico, IEFA. Nesse documento, consta o nome Festa do Reinado. Assim, julgamos pertinente ajustar o nome da celebração no projeto em análise para que fique em conformidade com o que consta no documento já mencionado. Diante do exposto, somos pela aprovação no primeiro turno do projeto de lei número 794 na forma do substitutivo número 1 redigido a seguir. É isso, presidente. Obrigado, deputada. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer. E todo mundo pode ficar tranquilo que o queijo vai chegar aí para vocês. E se acabar, esse tem mais. Está certo? Se acabar, esse tem mais. Queijo vindo lá do sul de Minas, do distrito de Freio, Sáquio, município de Coqueral, terra dos meus pais. Então, a receita, a receita tradicional da região. Secreta? Não chega a ser secreta, não. Projeto de lei 955-2023, em primeiro turno, que reconhece, como de relevante interesse cultural do Estado, o Memorial do Quilombo do Ambrósio. O autor, deputado Lucas Asmar, relatora, deputada Macaia Evaristo, indago a deputada se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra, deputada Macaia Evaristo. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei número 955-2023. De autoria do deputado Lucas Asmar, a proposição em epígrafe reconhece, como de relevante interesse cultural do Estado, o Memorial do Quilombo do Ambrósio. A proposição em análise visa reconhecer a importância do Memorial do Quilombo do Ambrósio, situado no município de Cristais. Região centro-oeste do Estado, o município de Cristais integra o território de influência histórica das vilas e povoações quilombolas, que ficaram conhecidas como Quilombo ou Quilombos do Ambrósio, em decorrência do nome da sua principal liderança, e que hoje também são identificados como Quilombos do Campo Grande, tendo em vista a abrangência que essas ocupações alcançaram no século XVIII. Há relatos de que a população em seu auge alcançou 15 mil pessoas. Como bem caracteriza Luiz Augusto Bustamante, em sua dissertação de mestrado, publicada em 2005 pela editora da Universidade Federal de Uberlândia, a oeste das minas, escravos, índios e homens livres, numa fronteira odissantista, Triângulo Mineiro, 1750-1861. A partir da década de 1740, apesar das pressões demográficas já se fazerem sentir na zona mineradora de Minas, e o esgotamento do ouro obrigar os mineiros à busca de novos veios, havia um fator que impediu o início da ocupação colonial do oeste mineiro. Toda a faixa de terras do Alto São Francisco e Médio Rio Grande encontrava-se povoada por quilombos. Formavam um crescente sobre as serras da Marcela, da Saudade, o Campo Grande e a Serra da Canastra, que marcam o início dos chapadões que se estendem até o atual Triângulo Mineiro. Provavelmente, a escolha desses sítios pelos quilombolas deveu-se a dificuldade de acesso para quem vem do leste. O Memorial Quilombo do Ambrósio, segundo afirma o autor do projeto, em análise, em sua justificação, está situado no Morro da Vigia, no município de Cristais, local que era estrategicamente utilizado pelos quilombolas para vigilância. A escultura principal representa uma pessoa em posição de observação atenta em alusão ao líder Ambrósio, que acolhia pessoas de diferentes origens e combatia a opressão da coroa portuguesa. Além de ser um tributo à memória dos povos que viveram na região e uma homenagem a um líder ainda pouco reconhecido pela historiografia e pela sociedade, o Memorial é um local de convivência e lazer. Sendo assim, consideramos que a proposição em análise merece prosperar dada a importância da homenagem nela consignada, razão pela qual manifestamos-nos favoravelmente à sua aprovação. Ao analisar a proposição, a Comissão de Constituição e Justiça identificou a ausência de cláusula de vigência, razão pela qual apresentou o substitutivo número 1 com o qual concordamos. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 955 de 2023 no primeiro turno na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão ou parecer? Em votação ou parecer? As deputadas e os deputadas que o aprovam permaneçam como se encontra e está aprovada. Nós acabamos de aqui violar uma deliberação da casa que proíbe distribuição de lanches coquetéis e mais alguma coisa. Queijo eu não sei se enquadra. Mas a gente se o senhor for levado para a Comissão de Ética eu vou preparar o habeas corpus. Pois é, por favor, que eu acabei aqui de ser chamado a atenção na deliberação. A gente é bastante obediente, eu quero pedir desculpas aqui de público a quem é responsável por isso. A Nízia, viu Nízia? A culpa é minha, não foi por mal. É que a gente estava aprovando aqui um projeto de quitanda com café. Aí deu vontade. Pois é. Então fica aqui o pedido público de desculpas. Mas é a segunda vez que a gente faz isso aqui. É a primeira vez. É verdade. Projeto de lei 1040 em 2023 em primeiro turno. Reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o santuário de Nossa Senhora Aparecida, situado na cidade de Oliveira. o autor, deputado Lucas Asmar, na condição de relator, passo a emitir o meu parecer. A proposição, sob comento, tem por objetivo reconhecer a importância para Minas Gerais do santuário de Nossa Senhora Aparecida, localizado no município de Oliveira. De acordo com o que justifica o autor, a origem do santuário remonta a 1946 e sua importância cultural já foi reconhecida em âmbito municipal por meio de tombamento consignado no decreto 2082 de 4 de 4 de 2023. Trata-se de um complexo grandioso, religioso, consagrado à santa localizada em Oliveira, oficialmente alçada à categoria de santuário de diocesano pela diocese de Oliveira em 1993 e atualmente reconhecido como o primeiro santuário consagrado da Nossa Senhora Aparecida no Estado ou repetir. É o primeiro santuário dedicado à Nossa Senhora Aparecida no Estado de Minas, em nossa análise é pertinente declarar o mencionado santuário como de relevante interesse cultural em virtude de seu valor histórico e cultural para o município. Além disso, supomos que essa iniciativa pode contribuir para legitimar o seu caráter cultural em âmbito estadual. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 1040-2023 no primeiro turno na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o parecer. Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra e está aprovado o parecer. projeto de lei 1192-2023 em primeiro turno que dispõe sobre diretrizes para a criação de políticas públicas para o desenvolvimento do sistema de mapeamento das mulheres técnicas, artistas e produtoras culturais de Minas Gerais e das outras providências. Autora, a deputada Lohana, na condição de relator, passo a emitir o meu parecer. A proposição em estudo busca viabilizar a institucionalização de um sistema de identificação e informação sobre a atuação das mulheres nos diferentes segmentos culturais em Minas Gerais, sejam artistas, produtoras ou técnicas. O projeto defende que é necessário formar um banco de dados acessível de forma padronizada e integrada que disponibilize dados por meio de um portal de informações públicas respeitadas às limitações impostas pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Lei Federal 13709-2018. A Comissão de Constituição à Justiça para adequar a futura norma aos preceitos de constitucionalidade, justicidade e legalidade apresentou o Substitutivo número 1, que altera a Lei 22.627-2017, que contém o Plano Estadual de Cultura de Minas Gerais, de modo a nela incluir expressamente a necessidade de o poder público coletar, sistematizar e disponibilizar as informações referentes à atuação e ao trabalho de mulheres técnicas, artistas e produtoras culturais do Estado. Esse entendimento foi também apoiado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Alguns dos objetivos do Plano Estadual de Cultura são a coleta, a sistematização e a disponibilização de dados sobre a cultura e o fazer cultural por meio de plataforma para o mapeamento, zoneamento setorial e territorial. Isso porque um dos elementos do Sistema Estadual de Cultura é justamente o Sistema de Informações e Indicadores Culturais, mecanismo imprescindível para orientar a tomada de decisão nas políticas públicas de cultura. Tanto em Minas Gerais quanto no Brasil, essas informações e indicadores são escassos, quando não ausentes, o que dificulta o bom planejamento para alocação de recursos públicos nas diferentes áreas e segmentos culturais. se não se sabe nem por aproximação quantos e quais são nossos grupos, associações, coletivos, manifestações, expressões culturais ou quem são nossos técnicos, artistas, produtores e demais agentes, como fomentar a economia da criatividade e direcionar com eficiência os limitados recursos disponíveis. Esse desafio está contido na meta 64 do plano que trata esse sistema de informações e indicadores. A inclusão no texto normativo de referência expressa aos dados sobre a participação das mulheres, objeto do projeto sob comento, vem assim completar o escopo da futura plataforma. Assim, no que se refere ao mérito da proposta, entendemos que se encontra em perfeito alinhamento aos princípios e diretrizes das políticas culturais. Em face e disposto somos pela aprovação do projeto de lei número 1192-2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça e aproveito para parabenizar a vice-presidente dessa comissão, deputada Lohana, por um projeto dessa magnitude e grandeza que tanto contribuirá para a cultura mineira, sobretudo para as fazedoras de cultura do Estado e é uma honra estar aqui nessa comissão votar um projeto como esse nessa tarde. Em discussão, ao parecer. Palavra, presidente. Com a palavra, a deputada Lohana. Obrigada, presidente. Primeiro, eu te agradecer pelo parecer, parecer rico, parecer que analisou vários fatores que envolvem o projeto e dizer da importância de a gente colocar de fato aquilo que está no plano estadual de cultura, que é o mapeamento e a setorização em prática. Então, quando a gente propõe que a gente faça o mapeamento das mulheres técnicas, artistas e produtoras culturais de Minas Gerais, amigos deputados, o que a gente tem a perspectiva de fazer é, primeiro, dar condições para que a secretarista do Audio e Cultura conheça quem são as nossas fazedoras, quem são as nossas escritoras, quem são as nossas produtoras do audiovisual, quem são as nossas artesãs, quem são as nossas artistas plásticas, quem são as nossas congadeiras. Então, a gente consegue criar um mapeamento para a gente poder saber quais são as áreas nesse estado tão rico culturalmente em que as mulheres estão lá na frente, quais são as áreas em que as nossas mulheres ainda precisam avançar, quais são as regiões em que as mulheres estão mais à frente na cultura e a gente consegue tirar essa carga de invisibilidade que o Enem estudou e o Enem discutiu do trabalho da mulher e que aparece em todos os aspectos. A invisibilidade do trabalho da mulher não é só o trabalho de dentro de casa, talvez seja uma das áreas em que a gente é mais invisível, mas ela está em todos os espaços. As mulheres são invisibilizadas no trabalho na política, no trabalho na medicina, no trabalho na engenharia, no trabalho na enfermagem, em todos os lugares. E a enfermagem, por exemplo, é uma classe feminina. Mas a gente precisa dizer sobre as mulheres que estão atuando na cultura, gerando emprego, gerando renda, fazendo com que discussões importantes aconteçam pelos quatro cantos de Minas Gerais. E fazer esse mapeamento vai ser fundamental, porque depois que a gente identifica, depois que a gente dá nome, depois que a gente classifica, a gente sabe como que a gente pode agir para melhorar um cenário. Então, essas mulheres precisam de apoio, essas mulheres estão espalhadas pelos nossos pontos de cultura, que são a ferramenta mais capilarizada dentro da política da cultura viva que a gente tem em Minas Gerais. Elas são espalhadas pelo nosso interior, elas são lideranças no reinado. Então, como que a gente pode construir para que elas tenham mais acesso a recursos, para que elas tenham mais acesso à formação, se a gente nem sabe quem elas são, se a gente nem sabe onde elas estão? Para além disso, professor Clayton, tem outra vantagem muito grande nesse mapeamento. A possibilidade de networking entre essas mulheres. Então, a gente cria uma possibilidade importante de que elas se conheçam, saibam, uma mulher lá de Divinópolis, da minha cidade, saiba que lá em Pirapora tem uma artista plástica trabalhando de forma parecida com o que ela trabalha. a gente faz com que a mulher que é escritora aqui em Belo Horizonte saiba que lá em São Lourenço tem uma mulher escrevendo uma temática sobre uma temática parecida. E a gente consegue fazer essa rede de mulheres que é o que nos fortalece e é o que faz com que a gente produza tanto e produza tão bem. Então, orgulho, presidente, de ter esse parecer confeccionado pelo senhor. Agradeço muito a gentileza das suas palavras e peço a aprovação dos colegas deputados. Continua a discussão. Encerra-se a discussão às deputadas e os deputados que o aprovam e permaneçam como se encontra. Está aprovado o parecer. Projeto de lei 1224-2023 em primeiro turno que declara como patrimônio histórico, cultural de natureza e material da educação de Minas Gerais a escola estadual Mário Campos e Silva localizada no município de Oliveira. O autor é o deputado Lucas Asmar. A condição de relator passa a emitir o meu parecer. A proposição em análise visa declarar como patrimônio histórico, cultural de natureza e material da educação de Minas Gerais a escola Mário Campos e Silva localizada em Oliveira. A escola foi fundada em 1957 e atende atualmente cerca de 700 alunos. compreendendo os anos finais do ensino fundamental o ensino médio e a educação de jovens e adultos. A edificação é de 1928 e foi sede do Hospital Colônia e Neuropsiquiátrico de Oliveira até sua transformação em escola. O prédio ainda preserva elementos construtivos do antigo hospital como portas, grades e janelas. Quem mexeu no meu queijo? Em agosto de 2023 a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia debateu em audiência pública o risco do fechamento da escola Mário Campos e Silva. A justificativa apresentada pela Secretaria de Estado de Educação foi a identificação de problemas estruturais no prédio. De acordo com o representante da Secretaria para evitar o fechamento da escola dois requisitos precisariam ser atendidos a mudança da posse do prédio da escola da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais para a Secretaria de Educação de forma a possibilitar a reforma do imóvel e a construção de uma escola modular. As turmas do sexto ano do ensino fundamental foram transferidas posteriormente para outra unidade escolar do município e o projeto de lei 1282-2023 que autoriza a fundação aliás que autoriza a FEMIGA doar o Estado e o imóvel que especifica obteve parecer favorável das comissões de Constituição e Justiça. No que tange a análise cabível a essa comissão de mérito ponderamos que não resta dúvida do valor socioeducacional da escola estadual Mário Campos e Silva consolidado em sua trajetória histórica e em sua importância para o município. Porém, considerando os objetivos da atribuição do título de relevante interesse cultural do Estado manifestos na lei 2419-2022 entendemos que esse reconhecimento deve ser direcionado à edificação centenária que abriga a escola e que compõe o material o patrimônio cultural material do município de Oliveira. Assim, endossamos as alterações promovidas pela comissão precedente que por meio do substitutivo número 1 adequou a proposição às regras contidas na lei 2419-2022. Julgamos necessário apresentar o substitutivo número 2 com a finalidade de reconhecer como de relevante interesse cultural do Estado o prédio da escola estadual Mário Campos e Silva no município de Oliveira na mesma linha do encaminhamento dado ao projeto de lei 4.024-2022. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1.224-2023 no primeiro turno na forma do substitutivo número 2 que apresentamos. Em discussão, aparecer. Em votação, aparecer. As deputadas, os deputados que aprovam permanecem como se encontra. Está aprovado. Último projeto de lei aqui dessa reunião. 1.688-2023 em primeiro turno. Reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o evento Ore Comigo. O autor é o deputado Eduardo Azevedo na condição de relator passo a emitir o meu parecer. A proposição e análise visa reconhecer o Ore Comigo Music Festival como evento de relevante interesse cultural do Estado. O festival começou a ser realizado em 2023 no Mineirão em Belo Horizonte congregando uma multidão de fés cristãos e firmou-se como uma ocasião de celebração da fé e da espiritualidade. A presença de cantores e pregadores gospel de renome fazem parte da programação que engloba apresentações musicais e momentos de reflexão, louvor e oração. Nossa análise e reconhecimento do Ore Comigo Music Festival como de relevante interesse cultural do Estado representa não apenas uma valorização da cultura religiosa cristã, mas também um reconhecimento do seu impacto positivo na sociedade. Portanto, somos favoráveis à aprovação da matéria. Diante do exposto, somos pela aprovação do primeiro turno do projeto de lei número 1688-2023 na forma do substitutivo número 1. Esse é o parecer. Votação em discussão ao parecer. Em votação ao parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. A gente coloca. Em votação requerimento para retirada dos projetos 3.915-2022, 1.130-2023 e também 694-2023, todos relatados pelo deputado Bosco que não se encontra nessa reunião ordinária. Em votação requerimento, as deputadas e deputadas que o aprovam permanecem. Como se encontra, está aprovado. Portanto, retiramos de pauta. Passa-se para essa fase que analisa, aparecesse de redação final dos projetos de lei número 253-2023 em turno único de autoria do deputado Ulisses Gomes que declara de utilidade a central de núcleos de produção e comercialização de artesanato organizado em rede solidária e ancorada com sede do município de Arinhundos. 1336-2023 em turno único de autoria do deputado Bosco que declara de utilidade pública a Associação Cultural Viola Viva de Sacramento com sede no município de Sacramento. Em discussão os pareceres. Encerra-se a discussão. Em votação os pareceres das deputadas e deputadas que o aprovam permanecem como se encontram. Estão aprovados os pareceres. Terceira fase. Passa a terceira fase da ordem do dia que compreende recebimento, discussão, votação de proposição da comissão. Sobre a mesa os seguintes requerimentos que vamos colocar para votação em bloco. Requerimento de autoria da deputada Luhana que requer que seja formulado o voto de congratulações com Velber Tonhá e Silva por ingresso na Academia Mineira de Belas Artes. Velber Tonhá e Silva nascida em Poá, São Paulo e radicada em Divinópolis. É historiador, então é bom. Escritor, pesquisador, fotógrafo e fazedor cultural atuante no Centro-Oeste de Minas. Possui graduação em História pela Fundação Educacional de Divinópolis, onde defendeu a dissertação A História do Esporte através da imagem fotográfica na Estrela do Oeste Clube em seus 58 anos. Sobre orientação do professor João Ricardo Ferreira Pires. Foi responsável por organizar livros das coletâneas e histórias marcantes com obras de reconhecimento e personalidades marcantes. É membro da Academia Divinopolitana de Letras, onde ocupa a cadeira número 9, membro da Academia de Letras e Arte Luz Suíça de Genebra e agora membro da Academia Mineira de Belas Artes. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação a Welber Tonhais Silva. Para discutir o requerimento, pode encaminhar a deputada Lohana. só pedir a palavra para poder falar que o Welber tem uma característica muito interessante que é não desistir da sua cidade. Por vários momentos, hoje a gente tem em Divinópolis um homem que ocupa a cadeira de prefeito e esse homem costuma dizer que é a primeira vez que Divinópolis tem prefeito em 30 anos, sabe? Eu fui adversária à política do último prefeito antes do atual e eu reconheço que ele fez muita coisa. E eu fui adversária à política dele. nos últimos 30 como nos últimos 40 como nos últimos 50 anos Divinópolis sempre teve prefeitos que erraram, que acertaram, vereadores que erraram, que acertaram, mas que muito entregaram para a cidade dentro das suas prioridades. O que eu estou falando de tudo isso? Que o Welber é autor dos livros Histórias Marcantes. Então, ele fez 108 em 2021, 109 em 2022, 110 em 2023, histórias marcantes que vão acompanhando os anos de aniversário de Divinópolis. E aí, nesse livro, que eu acho que é um livro fundamental não só para a história da cidade, mas para a história do Centro-Oeste, por causa de como a história como Divinópolis reverbera na região, como Divinópolis reverbera em Cajuru, reverbera em Nova Serrana, reverbera em Cláudio, todas as cidades. Ele conta as histórias das pessoas que marcaram a cidade ou naquele ano ou nos anos anteriores, mas que foram escolhidas naquele ano. Além disso, ele fez jogos de tabuleiro para a Rede Municipal de Educação sobre a história da cidade, os fundadores da cidade. Então, é uma pessoa... Eu decidi falar quando você falou assim, ah, historiador, que bom. É uma pessoa que tem insistido em dizer e contar para a cidade que Divinópolis tem história. Me orgulha muito ser amiga dele e saber que a gente tem uma figura assim, contando a história dos divinopolitanos, que na política ou fora dela, ajudaram a construir essa cidade, que é a décima maior de Minas, e me deu a honra de ter sido vereadora. Estou muito orgulhosa de a gente conseguir aprovar esse requerimento hoje. Peço o voto dos colegas deputados e o dia que a gente estiver aqui para homenageá-lo, eu já convido todos e todas vocês, porque fazer o trabalho que ele faz naquela cidade não é simples, mas é importante e eu sei que ele faz com muito amor. Muito bem. Quero ter o prazer, a honra de conhecer o Welber e ganhar um livro como um apaixonado pela história das cidades. Acho que uma das obras historiográficas mais lindas que o Legoff escreveu, das muitas, se chama Por Amor às Cidades. Quem não leu, vale muito a pena, é fenomenal. E, com certeza, se a gente pegar aqui o livro do Welber, ele vai citar na bibliografia Por Amor às Cidades do Legoff. Em votação ao requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Também da deputada Lohana, requerimento para que seja formulado o voto de congratulações com a Escola Guignard pelos 80 anos de existência completados nesse ano de 2024. Em 1944, Alberto da Veiga Guignard desembarcou em Belo Horizonte com a missão de assumir a direção do Instituto Belas Artes, atual Escola Guignard, onde administraria o curso de desenho e pintura. Convite partiu do então prefeito Juscelino Kubitschek, responsável pela implementação do Instituto na cidade. Em Belo Horizonte, Guignard assumiu a direção do Instituto Belas Artes, promovendo verdadeira revolução na relação de aprendizado e ensino de artes visuais no país. Em suas aulas, ele não distribuía notas, não fazia chamadas e sequer entregava diplomas, o que não impediu o seu curso de ser uma referência nacional e internacional, literalmente, um homem à frente do seu tempo. Requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação à Escola Guignard, na pessoa de sua diretora, Lorena Dac. Em votação, o requerimento, as deputadas e os deputados que aprovam, como se encontra, está aprovado. Da deputada Beatriz Serqueira, requerimento para que seja realizada a audiência pública para que o presidente do Instituto Brasileiro de Turismo, Embratur, Sr. Marcelo Freixo, apresente as ações e políticas públicas de instituição voltadas para a promoção da cultura e para o segmento do turismo no Estado de Minas Gerais, já com data marcada dia 8 de abril em votação. Requerimento... Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputada Beatriz Serqueira. Eu queria convidar todos os colegas que quiserem serem signatários desse requerimento e transformá-lo numa ação coletiva. Pode contar comigo assim eu não faço a questão. Todos nós assinaremos. Parabéns pela iniciativa. Já hoje abriu qual vai ser o horário? 14 horas. 14 horas. Você manda, deputado. Então, atenção quem está acompanhando a comissão. Teremos aqui a presença do chamado deputado Marcelo Freixo para a gente debater aqui o que está sendo feito por essa importante autarquia do governo federal para Minas Gerais. A deputada Maria Clara Marra. Aliás, não aprovamos, né? Vamos lá. Em votação, requerimento. Obrigado. As deputadas e deputadas que aprovam permaneça como se encontram. empolguei aqui com a audiência do dia 8. Bem-vindo, deputado Ricardo Campos. Da deputada Maria Clara Marra que seja formulado votos de congratulações com a produtora Carla Onedeira e os roteiristas Pedro Estrada e João Santos pela doação à Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais do roteiro em braile do filme Balbúrdia que acompanha momentos e memórias de Teodabara, atriz e cofundadora do grupo Galpão. Esta foi a primeira vez que o roteiro de cinema foi depositado em braile na Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais além da cópia com fonte ampliada e a deformatação padrão tendo sido importante marco para a sensibilidade e inclusão das pessoas com deficiência visual. Em votação, requerimento. As deputadas e os deputados que aprovam permanecem como se encontram e está aprovado. passo a presidência para a deputada Macaé para colocar em votação requerimentos de minha autoria. Requerimento de comissão número 7.603, 2024. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Cultura, a deputada e o deputado que ele subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 e inciso 100 do regimento interno seja realizada audiência pública para debater a necessidade de investimento público pelo estádio na Rádio Inconfidência e Fundação TV Minas e a importância de ações que impeçam a precarização das condições de trabalho dos seus servidores e empregados impactando diretamente na produção de conteúdo e nas atividades da empresa mineira de cultura e TV Minas que tem como finalidade atender aos anseios da sociedade mineira por meio da difusão da educação, cultura e comunicação. Difusão. Em votação, os deputados concordam, permaneçam como estão, aprovado o requerimento. Devolvo a presidência ao deputado, professor Cleito. Obrigada, deputada Macaé. Ordem do dia, terceira fase. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação. Ah, perdão. É porque eu vi terceira fase, terceira parte. É porque o queijo mexeu com ele. Terceira parte, primeira fase. Passa-se a primeira fase, a terceira parte da reunião que compreende a audiência pública cuja finalidade é debater a importância da obra Torpes Labels, Diário da Pandemia Fascista Brasileira, escrita por Levon Nascimento e proceder à entrega dos diplomas referentes aos votos de congratulações e os termos do requerimento número 5.819-2024 de autoria do deputado Leleco Pimentel e aprovado por essa comissão. Quero convidar para tomar assento à mesa juntamente conosco Levon Nascimento, professor de História, mestre em Políticas Públicas e autor do livro a quem nós recebemos aqui com grande satisfação. Seja muito bem-vindo. Convidar também Romário Fabricon, assessor do movimento articulado Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Alto Rio Pardo e que é o presidente do Márcio. Seja muito bem-vindo, Romário. Também tome assento aqui na mesa. Vamos apertar aqui que cabe. Aperta que cabe. Aperta que cabe. O que você quer? Vou falar para cá. Já deu, não? Aqui. Romário. A presidência também aqui registra e agradece a presença. Pode falar no microfone, o jovem. Quem é você? Não, só fala quem é você. Você nunca ouviu Itatia, seu nome, e seu bairro? Seu nome e seu bairro? Fala, Tiago? Ah, então eu falo para você. Aqui. Você quer o Tiago? Então eu falo, Tiago. Tiago levou uma cena nascimento. Filho do homenageado, isso? Bem-vindo, Tiago. Seu nome e seu bairro. Maria Clara Sena nascimento. Filho do homenageado. Márcia Santana Lima Barreto, amiga do homenageado. Jânio Ribeiro. Grande Jânio. Bem-vindo mais uma vez. Escritor. Silene Gonçalves da Silva. A Silene, chefe de gabinete do deputado Leleco Pimentel. Pessoal também que nos acompanha aí na galeria, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, pelos canais de comunicação. Com a palavra, deputado Leleco Pimentel, ao todo requerimento que deu origem a essa reunião, para tecer suas considerações iniciais. É com muita alegria, sempre digo isso, porque professor Cleiton, deputada Macaé, ex-secretária de Educação do Estado de Minas Gerais, professor Romário, professor da Educação do Campo, professor Cleiton de História e o Ricardo também, porque o Ricardo nos traz essa alegria de se fazer presente na homenagem e a coragem que teve o professor Levon, um cientista social, portanto, historiador, de nos provocar na Comissão de Cultura nesta tarde, com a presença da Maria Clara e do Tiago. O Pedro não pôde vir, nem a mãezinha. Estão lá em Taiobeiras, que agora a Flaviana foi eleita conselheira tutelar. É isto? E é com esta alegria de uma família militante mas mas aqui não é adverbo de contrário, não. Que hoje pode se dividir no sentido de dois ficarem e três virem para serem acolhidos aqui por essa também família. Nossa alegria em ter aqui a Silene e nosso companheiro Jânio que a gente pediu também que pudesse estar aqui. o autor é casado com Flaviana Costa Sena Nascimento e pai de Maria Clara Sena e Nascimento e do Tiago Levon Sena e Nascimento. Deve ter provocado um ciúmezinho esse Levon aqui, né? E Pedro Francisco Sena e Nascimento. Além de escrever o Torpes Labels que é para nós eu não tenho dúvida o professor Cleito é um devorador de bons livros já citou aqui diversos autores eu sei que ele terá o prazer de citar Levon Nascimento após a leitura que fará não tenho dúvida deste importante livro Levon nasceu em Cordeiros na Bahia é filho de Sebastião Nascimento e Adelina Maria do Nascimento que nós tivemos o prazer de conhecer na Câmara Municipal de Itaiobeiras eu e Padre João quando fomos no lançamento do livro aos três anos de idade sua família migrou para a cidade de Itaiobeiras no Alto Rio Pardo norte de Minas Gerais onde Levon permaneceu e foi criado pelos seus padrinhos Odílio Alves Pereira e Teodora Alves Pereira é uma alegria ter tantos pais né chamar de padrinho quem nos cria é por dever de dizer que a gente tem mais de um pai mais de uma mãe minha vida também foi assim fez a graduação em ciências sociais no campo sede da Universidade Estadual de Montes Claros é mestre em estado governo e políticas públicas desde 2018 pela faculdade latino-americana de ciências sociais a Flaxo em parceria com a fundação Perseu Abramo atualmente é doutorando em direito ambiental e desenvolvimento sustentável pela Escola Superior Dom Helder Câmara um programa também em parceria com o governo de estado desde o ano de 2001 integro o conjunto de servidores públicos do estado de Minas Gerais como professor de educação básica na escola estadual presidente Tancredo Neves em Itaiobeiras onde leciona história já lecionou também em escolas particulares e no ensino superior tem oito livros publicados de diversos estilos literários os quais tratam principalmente das lutas sociais dos trabalhadores e das trabalhadoras de história e da resistência do povo brasileiro contra a dominação e o colonialismo poderia dizer que já se tornou um especialista em descolonização ou decolonização para aqueles que preferirem o diploma referente a essa manifestação será entregue aqui durante a audiência em nome do deputado federal Padre João e nosso e com todo o apoio e presença dos membros dessa comissão de cultura e assim daremos de fato voz e vez para o que nós chamamos de projeto juntos para servir este foi o jeito que a gente encontrou de resumir quase que reduzir esta vida dedicada e militante que o professor Levon fez questão de trazer para os seus relatos a homenagem não é só pelo livro meu irmão é pela clareza que você tem de ter confundido sua própria missão e vocação em defesa da vida e é por isso que política para nós depois de ouvi-lo e depois de lê-lo passa a ter mais sentido e é isso que aqui fazemos presidente homenagear um professor da rede pública estadual um lutador que como muitos sofre pela condenação que um governador insensível e que não reconhece no servidor público da educação a grandeza que tem Levon por isso é também um ato onde a gente deseja que Minas se liberte se liberte e se liberte daqueles que não sabem nem quem é Adélia Prado obrigado Levon por dar sentido a nossa luta e de trazer em seu título Torpes Labels a tradução do que cem anos depois nós chamamos de fake news mentiras e lembrar que Levon nos conta a história que o hino nacional que venceu um grande chamado público e que mesmo tendo vencido como o hino nacional da nação brasileira que foi substituído pela vontade daqueles que gostam de tomar a decisão sozinhos ele traz em seu título a história de um hino nacional que venceu o concurso público porque podemos dizer um concurso que não é o nosso hino nacional o nosso hino infelizmente a gente traz aqui essa história ele foi nos foi nos imposto a forceps portanto até a história do hino é a história de luta e tudo está em disputa por isso Torpes Labels é um diário da pandemia fascista brasileira e nos traz em Torpes Labels uma comparação se é possível e Levon irá nos dizer inclusive com símbolos da bandeira e aqueles que quiserem ler não tem dúvida vão poder também buscar com o autor a forma de ter esse livro mas tivemos a grata alegria de na Câmara Municipal de Itaiobeiras termos não só as apresentações culturais que nós chamamos de mística do cuidado e também a presença de centenas e posso dizer que a partir deste dia dos milhares e vamos ousar que os milhões de brasileiros que vão estudar sobre fake news vão recorrer ao livro Torpes Labels para que a gente possa entender a nossa história e compreendendo-a lutemos contra as desigualdades e injustiças que perduram e perpetuam ainda no estado em que o colonialismo não nos abandonou que o capitalismo é uma agenda incompleta de exploração dos trabalhadores e das trabalhadoras presidente com essas palavras espero não tê-los cansado mas de dizer da importância da presença de Levon dos seus filhos e deste livro para a história do Brasil da América Latina e do mundo de maneira alguma deputado Leleco nos cansa se me permite completar o raciocínio não só o nosso hino mas também olhando para a capa do livro é bom lembrar que a nossa bandeira é uma bandeira diferente de todas as outras bandeiras das nações latino-americanas que propositadamente tem quatro cores porque a intenção era ser uma bandeira apolítica para não termos nenhum tipo de relação política com a bandeira já que a tradição de bandeiras tricolores vem da revolução francesa da tríade revolucionária liberdade igualdade fraternidade e a ordem do Benjamin Constan as suas filhas Benjamin Constan um militar positivista a ordem para as filhas que teceram a bandeira era justamente que a bandeira tivesse quatro cores para que ela não tivesse nenhuma identificação com nenhum tipo de luta política então até essa questão aqui o livro nos remota mas antes de a gente passar a palavra para os demais deputados e para os convidados gostaria de pedir a vossa excelência que já fizesse a entrega do voto de congratulações tanto da assembleia quanto que foi preparada pelo seu gabinete ao professor Levon Nascimento que tanto orgulha aqui a educação pública mineira vem cá Macaé Ricardo e nós entregamos esse eu seguro o microfone então sim é pedir ao presidente dessa comissão vamos voltar não foi feito ainda não Beatriz pedir ao lado das professoras coisa mais linda simbólica tão bonito que vocês fazem aqui pela beleza que o FAS também levou as professoras presidenta da comissão de educação ciência e tecnologia professora Beatriz da vice-presidenta também da comissão de educação ex-secretária de educação de estado professora Macaé do professor né Cleiton que é presidente desta comissão de cultura do nosso querido companheiro que é vice-presidente da comissão de participação popular o Ricardo e o Levon que estão aqui do lado do nosso querido Romário que é componente dessa mesa venha para a foto por favor vou ler aqui o que está escrito projeto juntos para servir deputado lelec pimentel deputado federal padre João parabeniza levou ao nascimento pelo lançamento do seu livro Torpe Isabel diário da pandemia fascista brasileira um poema dedicado à democracia que retrata tempos sombrios no Brasil de 2013 e 2023 sob um prisma que considera a torpeza e a mentira descritas pelo hino da proclamação da república e pelo cotidiano de uma política vilã a ser combatida assinam deputado federal padre João do PT deputado estadual leleco pimentel também do Partido dos Trabalhadores de Minas Gerais e a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais atendendo a requerimento da Comissão de Cultura a pedido do deputado leleco pimentel congratula-se com o Levon Nascimento pelo lançamento do livro Torpes Labels Palácio da Inconfidência Belo Horizonte 8 de março de 2024 entregamos todos nós em mãos do nobre professor depois do Torpes Labels vocês vão saber o que é fake news enquanto as deputadas cumprimentam quero convidar professor Romário para sua manifestação suas palavras agradecendo sua presença na Comissão de Cultura nessa tarde saudar aqui então o presidente da sessão aqui o professor Clayton qual também cumprimentar todos os parlamentares presentes para nós é motivo de alegria satisfação está aqui hoje celebrando né e confraternizando esse momento histórico na vida de um professor militante de esquerda do norte mineiro sobretudo do alto rio pardo professor aguerrido companheiro Levon Levon que já já está no seu oitavo livro né Levon de publicação mais dezenas de artigos também publicado que é que é pra nós uma voz do alto rio pardo uma voz que clama do nosso semiárido mineiro na região de Itaiobeiras então é com muita alegria né que eu estou aqui também representando vários amigos né Márcia vários companheiros do Levon dizer que assim Levon há uns dias atrás eu estive conversando com ele ele foi convidado para ingressar a academia de letras de Tio Flotone e no telefone eu dizia pra ele que ele se preparasse pra poder também estar ocupando né quem sabe de Minas Gerais porque competência e lucidez ideológica sociológica ele tem de sobra então agradecer aqui também o projeto Juntos para Servir na pessoa do nosso deputado estadual que representa aqui o nosso deputado federal também Padre João por esse requerimento importante e que faz história o norte mineiro entrando na história tendo visibilidade na Assembleia na Casa do Povo Mineiro que é este momento que é importante é isso agradecer e parabenizar o nosso amigo professor Levon muito obrigado muito obrigado professor Romário o Tiago eu já vi que o Tiago não é muito de falar não é professor mas a Maria Clara quer falar sobre o papai sobre a obra dele pois bem eu não sou muito de falar também não mas eu gostaria bastante de agradecer pela oportunidade e pela visibilidade que é esse essa não sei dizer homenagem ou essa homenagem essa homenagem ela traz tanto para o meu pai tanto para a história tanto para a região norte mineira eu agradeço e eu parabenizo ao meu pai eu eu sou muito orgulhosa eu estou muito orgulhosa por ser filha dele e é isso essa é a minha palavra muito bem acho que ninguém vai conseguir falar melhor do que você que pode ter certeza disso vai querer falar eu vi que você mexendo no microfone o Tiago vai falar deputado Ricardo com a palavra obrigado estimado presidente deputado professor Clayton quero aqui saudar todos vocês presentes nessa brilhante sessão em especial aos nossos amigos que nos acompanham aqui tanto da galeria interna quanto os companheiros de padre Carvalho meu amigo vereador Euclides aguerrido companheiro meu amigo grande companheiro da educação Cláudio Lula de Juatuba nosso amigo Jairo também de Juatuba em especial meu amigo Messias que hoje Messias além de ser um dia tão especial para nós geraizeiros em vermos uma pessoa tão brilhante tão fantástica como o Levon professor Levon sendo homenageado e aí deputado Leleco o seu mandato também representa aquilo que nós acreditamos de trazer para essa casa essas figuras ilustres que no dia a dia constroem no nosso sertão a luta contra o fascismo a luta contra as elites e eu fiquei muito feliz em ser brindado aqui agora com esse livro que irá nos ajudar a disseminar a verdade a mostrar à população brasileira essa luta que nós vivemos hoje de um lado que defende um todo que defende uma política mais inclusiva uma política pública e de um outro lado que defende o fascismo saudar o professor Romário dizer da experiência de saber da importância do trabalho de vocês educadores do campo e juntamente com você saudar a professora Beatriz nossa deputada estadual presidente da comissão de educação e a nossa professora Macaé também deputada estadual ex-secretária de educação Levon por coincidência do destino hoje nós já estaríamos aqui nessa comissão defendendo um projeto também importante para a nossa região Thalil Messias que fez questão de vir acompanhar que é um projeto de lei da nossa autoria que reconhece como de relevante interesse cultural do estado a tradicional e grande festa que é o nosso festival mundial da cachaça realizado no município de Salinas que gera emprego gera renda e que faz com que o Brasil seja referência nessa importante produção mas mais que isso poder vir aqui para te cumprimentar dizer que a sua trajetória de vida e de luta nos coloca na responsabilidade de poder além de prestigiá-lo é dar conhecimento e dar vazão a essa grande obra literária e é mais ainda aquilo que você propaga no dia a dia da sua militância partidária política e mais ainda social então fico muito feliz e quero te agradecer deputado Aleco e parabenizar por essa grande iniciativa porque nós sabemos que o Gerais o Alto Rio Pardo ele exporta muitos bons conteúdos e exporta conhecimento cultura arte e não só a cachaça e eu sei muito bem que essa essa grande biografia trazida aqui pelo professor Levon irá contribuir para que nós possamos cada vez mais disseminar de vez o fascismo do Brasil em nosso estado parabéns Levon por essa homenagem muito justa e de muito merecimento parabéns deputado Leleco por essa grande honraria obrigado deputado Ricardo Campos a quem eu quero parabenizar pelo brilhante trabalho que faz nessa casa e também por esse importante projeto de lei que estava na pauta hoje mas como o relator é o deputado Busco que não esteve presente nós tivemos que tirá-lo da pauta mas fica aqui o meu compromisso independente da presença ou não do nobre deputado na próxima reunião de nós se necessário evocarmos a relatoria e deixarmos prontos para o plenário para que o Festival Mundial da Cachaça de Salinas tenha o seu devido reconhecimento por essa comissão e por essa casa parabéns aí a iniciativa e também ao município de Salinas e o que se falou de cachaça hoje aqui eu vou dizer que a boca está até salivando indago aos demais convidados a Márcia ao Jânio a Silene querem fazer uso da palavra nosso nobre escritor Jânio com a palavra boa tarde boa tarde bom quero saudar a mesa o professor Clayton o professor Leleco e é uma honra eu que nasci em Itaiobeiras e o deputado Ricardo também e conheço a história do professor Levon e o que eu quero destacar aqui é que é merecida essa homenagem e que o professor Levon é através do professor Levon que nós conhecemos a história da nossa região de Itaiobeiras e eu tenho certeza que existem muitos itaiobeirenses aí Brasil afora e também onde minha mãe saudosa mãe nasceu em Dayabira onde eu estive lá no ano passado e é uma honra saber que o Levon é conhecido em toda aquela região porque os seus artigos os seus livros contam aquela história e também dizer que o Levon é um historiador que escreve sobre o seu tempo na luz ali dos acontecimentos então para um historiador escrever sobre a história egípcia a história grega ele tem todo um trabalho que ele tem que buscar registros mas o Levon nos dá a honra de além de buscar relatos da região de escrever um livro como esse que trata da nossa história contemporânea e da nossa história que não acabou ainda que nós temos que construí-la o deputado Leleco falava aqui da questão da fake news das mentiras nas redes e eu lembrava que o projeto de lei 2630 ainda está parado na Câmara Federal não foi ainda votado e as mentiras continuam sendo disseminadas nas redes sociais então parabéns professor Levon parabéns a todos e que esse livro nos inspire a todos a ser cidadãos e a lutar pela democracia brasileira com a palavra Silene Gonçalves da Silva ah não Silene não desculpa a Marcia Santana Lima Barreto isso amiga do homenageado nós temos uma Lima Barreto temos boa tarde essa comissão Lima Barreto por favor mas qual palavra pois boa tarde a todos queria dizer que fico muito feliz com homenagem a Levon Levon é referência referência intelectual eu estava conversando com ele há pouco tempo agora e falei que como ele é combatido e combatido e combativo que ele não se deixa abater nós passamos uma fase muito difícil uma fase muito pesada professores de história então foi assim uma carga pesada levada nas costas e o Levon segurou minha mão e falou vamos não podemos e nós temos feito a luta conforme as condições que nós vamos aparecendo e nós não vamos desistindo porque ninguém larga a mão de ninguém mesmo eu fico muito orgulhosa achei bem achei linda a filha falando eu tenho orgulho do meu pai que quantos têm as condições de falarem isso e é isso eu tenho o orgulho de ser amiga de Levon sou de Montes Claros mas moro há 20 anos em São João do Paraíso visita em São João do Paraíso falou de água na boca tem lá o Marmelo a cidade reconhecida pela fabricação doce de Marmelo e Montes Claros o piqui o Marmelo e vamos quanta riqueza tem em Minas Gerais Ricardo já esteve lá e convido a todos para comparecerem e novamente parabéns por essa iniciativa em relação a Levon ele merece é um batalhador nessa onda de fake news nessa dificuldade que você falou que ainda não foi aprovado é uma urgência que isso aconteça e é isso parabéns Levon muito obrigado a Márcia e não tem como não lembrar e aí eu vou encerrar essa reunião o sobrenome da Márcia deputado Ricardo é inspirador porque há um grande escritor mineiro de Andrelândia chamado Zé Murilo de Carvalho que infelizmente nos deixou ano passado e o Zé Murilo de Carvalho tem uma obra chamada Os Bestializados e a República que não foi e ele faz uma citação nos bestializados de uma frase do Lima Barreto onde o Lima Barreto e agora não me recordo em qual livro dele analisando o que aconteceu no processo de proclamação da República o Lima Barreto disse uma frase muito dura Brasil não tem povo Brasil tem público que era exatamente o povo alijado excluído do processo de grandes mudanças políticas em toda a sua história mas quando a gente olha deputado Eleto Pimentel para uma homenagem como essa do reconhecimento de um professor da rede pública do interior do estado de uma região que é diferente da minha porque nós sabemos que as dificuldades do norte são muito maiores que as dificuldades para quem vive no sul em todos os sentidos na questão climática na questão até mesmo histórica socioeconômica e por aí vai então essa obra professor ela é uma obra das mais complicadas e lembrou muito bem o nosso querido Jânio escritor que não é fácil escrever uma obra como essa nós temos um nome história imediata é dentro da historiografia se costuma dizer que é a parte da historiografia mais complexa de você analisar chamada história imediata porque não é fácil você escrever sobre história no calor da história sem que você cometa ali talvez alguns erros entre eles o de não se ater à verdade dos fatos que é algo que não foi feito aqui pelo professor pelo seu compromisso com a sua história com a sua memória com a sua intelectualidade de se ater à verdade mas a verdade do lado certo inclusive combatendo a pós-verdade e combatendo essa era que nós vivemos essa quadra da história que eu tenho a plena convicção e esperança de que em breve ela vai passar de retomada de algo que a gente deputado deputado Leleco Pimentel inocentemente achava que estava enterrado e nós somos inocentes ao acharmos que a cadela do fascismo não poderia mais entrar no cio e dar as suas crias e consequentemente nos levar a esse momento que nós estamos vivendo que infelizmente não é só no Brasil tomou conta de vários lugares de vários espaços no mundo inteiro inclusive no final de semana nós acompanhamos o ocorrido em Portugal quando um preto brasileiro é eleito deputado em Portugal por um partido fascista e depois vai para a rua num protesto contra a imigração e ele defendendo a branquitude do povo europeu então professor eu queria dizer que o senhor orgulha a categoria dos professores dos historiadores de um pai de família de um militante da verdade contra a pós-verdade contra as fake news por isso a homenagem que é prestada aqui por essa comissão e sabiamente pelo deputado Leleco Pimentel ela é mínima diante daquilo que o senhor merece e diante do que essa obra já representa e representará para o combate a esses que em pouco tempo serão lançados no lixo da história e eu não tenho aqui nada mais a dizer a não ser que ficasse aqui as nossas palavras pode esquecer mas que ficasse com as palavras da Maria Clara eu tenho orgulho do meu pai e do Tiagão que não fala mas cujo olhar fala por ele como o seu olhar endereçado ao seu pai já disse tudo para nós esse cara é o meu pai esse é o pai de vocês tenham orgulho do pai que vocês tem do professor mas acima de tudo do ser humano que tem muito a contribuir na educação e na formação humana de cada um de vocês e dos alunos que passarem pela sala de aula obrigado por esse brinde aqui à cultura mineira Deus abençoe grandemente uma salva de palmas aqui para o nosso claro eu deputado Lereco Pimentel falou que eu deixei o nosso convidado por último eu fiz questão de falar antes dele com a palavra professor não vou falar muito não eu só queria na verdade eu escrevi um discurso grandão mas o adiantado da hora deixa então eu queria saudar o deputado professor Cleiton presidente dessa comissão as deputadas que infelizmente já tiveram que se retirar por outros compromissos deputada Lohana deputada Macaé Varisto deputada Beatriz Serqueira aqui o nosso amigo também norte mineiro deputado Ricardo Campos deputado Mauro Tramonte que esteve aqui mais cedo e o amigo aqui responsável por essa homenagem deputado estadual Leleco Pimentel que junto com o deputado federal Padre João formam esse nosso projeto eu digo nosso porque nós fazemos parte dessa construção projeto juntos para servir e cumprimentando eles aqui os parlamentares da mesa cumprimentar também a todas e todos que aqui estão hoje aqui está a cara do Alto Rio Pardo temos ali os companheiros lá de Salinas temos a minha amiga Márcia lá de São João do Paraíso temos o pessoal de Padre Carvalho também está aqui meu amigo Romário que acessou do projeto juntos para servir lá no Alto Rio Pardo e que mora na cidade de Rio Pardo de Minas meu amigo Jânio Taioberense que foi fez aquele trajeto histórico de muitos taioberenses que migraram para o interior de São Paulo lá para Indaiatuba e que depois retorna para a nossa Minas Gerais nossa amiga querida aqui Silene também do projeto Juntos para Servir nossa amiga Márcia Márcia Sacramento que está aqui com a gente também do projeto Juntos para Servir os meus filhos que aqui estão Tiago e Maria Clara enfim cumprimentar todas e a todos e agradecer por essa homenagem aqui eu vou eu vou trazer aqui de onde que eu tirei o Torpes Labels está lá no hino da Proclamação da República que na verdade foi o hino escolhido por concurso para ser o nosso hino nacional logo que o regime foi mudado em 1889 de império de monarquia para a República mas que como não caiu no gosto do então presidente permaneceu então o ouviram do Ipiranga ainda não com a mesma letra mas a mesma melodia mas o interessante do Torpes Labels do hino da República é que ele traz logo ali no quarto verso da primeira estrofe essa expressão eu vou trazer aqui a primeira estrofe para nós seja um palio de luz desdobrado sob a larga amplidão destes céus este canto rebel que o passado vem remir dos mais torpes labels era a promessa da República que chegava já remir já libertar já redimir o Brasil dos torpes labels das fake news das mentiras das falsificações no projeto político lá em 1890 um ano depois da proclamação e nós continuamos hoje em 2023 nesta 2024 o livro ficou pronto em 2023 em 2024 continuamos essa luta contra os torpes labels contra as mentiras contra a pós-verdade contra essa expressão que trouxemos da língua inglesa as fake news que nada mais são do que falsificações da história neste livro que na verdade é um diário como disse o professor Clayton a história do momento claro que aqui há a visão aqui não há o afastamento até porque nem poderia haver esse afastamento estávamos vivendo a história então era preciso registrar registrar muitas vezes a indignação registrar muitas vezes a nossa raiva diante de tantas injustiças afinal foram 700 mil brasileiros que tiveram a vida ceifada e muitos deles talvez a maioria ainda poderiam estar vivos caso houvesse as respostas às políticas públicas necessárias e efetivas por parte do governo federal e não o negacionismo e não a descredibilização da questão das vacinas e não as políticas de aglomeração o tardar nas políticas sociais para as populações mais afetadas pela pandemia da covid-19 também aqui temos a indignação do impeachment do golpe contra uma mulher honesta que não cometeu crime de responsabilidade a primeira mulher eleita pelo povo brasileiro para governar este país e que teve o mandato ceifado por um golpe parlamentar golpe porque a própria justiça reconheceu depois que ali não havia crime de responsabilidade então sim um golpe contra o voto da maioria dos brasileiros naquele momento e em seguida um governo que apesar de eleito foi eleito na esteira de uma operação jurídica de uma operação do poder judiciário em cooperação com forças estrangeiras que praticou todo tipo de arbitrariedade depois reconhecido pela própria Suprema Corte a operação Lava Jato que acabou por prender um homem o ex-presidente Lula atual presidente brasileiro por 580 dias e aquilo fez com que fosse eleito um outsider ou o desqualificado ou vou usar a palavra folclórico embora folclórico seja algo bom mas alguém que era uma caricatura de político e que nos desgovernou por quatro anos tentei aqui colocar todos esses fatos aqui há a minha opinião não há a imparcialidade isso é muito importante que se diga mas há aqui os fatos citados e há inclusive links para as fontes para quem quiser conhecer essa quadra histórica essa década da pandemia fascista brasileira então para encerrar esse agradecimento eu quero dizer que tal canção o hino da república como se sabe que foi escolhido em 1890 um ano após a proclamação através de um concurso no Rio de Janeiro teve é importante dar a fonte aqui dar os autores a autoria da letra de José Joaquim de Campos da Costa de Medeiros e Albuquerque e a música de Leopoldo Miguez é importante que conheçamos também este hino que tentamos que tentemos buscar nele ali fazer algumas interpretações para o nosso momento presente que a década de 2013 a 2023 ela foi máxime em labéis que o dicionário registra como manchas infamantes na reputação de alguém difamação desonras como não associar isso a era das fake news tão pródiga em agressões verbais morais físicas e psicológicas assassinatos às vezes transmitidas por todos os meios inclusive pelas emergentes redes sociais trágica época torpe e torpe quer dizer que causa repulsa asquerosa nojenta em que a vida humana foi aquilatada a uma frase do tipo e daí o vírus vai matar muita gente não socoveiro este livro não é um dia esse livro aliás é um diário escrito a céu aberto em momentos de desconsolo e raiva contra os torpes labéis mas também em lampejos de resistência e esperança pois assim como nos diz o hino da república é de amor nossa força e poder como nesse hino a república ao fim e ao cabo que seja um manifesto mensageiro de paz para que ouçamos a voz da liberdade não daquela liberdade mercadológica neoliberal ultraliberal mas a liberdade da vida plena e digna que abre as asas sobre nós o hino tem como estribilho o seguinte refrão liberdade liberdade abre as asas sobre nós das lutas na tempestade da que ouçamos a tua voz muito obrigado a todas e a todos professor Clayton desculpa eu acabei me esquecendo aqui um exemplar para a biblioteca da Assembleia que eu entrego nas suas mãos e eu esqueci de citar só uma coisa hoje aqui se encontraram o Nordeste e os Gerais porque eu nasci na Bahia e fui criado em Minas Gerais e tenho muito orgulho dessa condição baiano-mineira como a maioria de nós norte-mineiros assim somos se não diretamente nascidos lá mas descendentes de muitos baianos e é muito bonito a gente ver justamente que o Alto Rio Pardo mostra muito isso essa integração entre esses dois estados tão bonitos e tão importantes da Federação Brasileira obrigado professor cumprida a finalidade da reunião opa mil perdões claro claro não poderia deixar de saudar aqui e registrar a presença também de um grande poeta um grande escritor Montes Clarense pré-candidato a vereador lá nosso amigo Haroldo Pereira e meu amigo grande parceiro doutor Zé Helber obrigado pela presença também bem-vindos bem-vindos obrigado deputado pelo registro cumprida agora sim cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença parlamentar dos convidados do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos boa tarde a todos obrigado Obrigado.